Música Cerca de 1.500 tradicionalistas de 58 piquetes desfilaram em homenagem a história de tradição cultural e social do Rio Grande do Sul. O tema deste ano foi baseado no tropeirismo para lembrar dos vários elementos que compõem a cultura gaúcha. É o dia de nós celebrarmos o nosso orgulho pelo nosso estado, pelas nossas coisas, pelos nossos usos, pelos nossos costumes, por aquilo que nós somos. Como o Paixão pegou e levou para o mundo e mostrou para o mundo que tipo de ser, que tipo de povo vive aqui no sul do Brasil, aqui nesse garrão, esse sul rio-grandense. Quem são esses camaradas? Quem são essas pessoas? Quais são os usos e costumes delas? De que forma de posicionamento que elas têm? Que valores elas têm? Ele levou para o mundo. Então hoje é um dia de nós celebrarmos, de nós exaltarmos, de nós colocarmos para fora esse orgulho, esse sentimento de pertencimento que nós temos pelo nosso estado, pela nossa terra, pela nossa cidade. Enfim, cada um de nós externa no mês de setembro, principalmente no dia de hoje, da sua forma, da sua maneira. Mas o mais importante de tudo é que nós não podemos ignorar e deixar de lado toda esta referência cultural que o estado do Rio Grande do Sul tem para o Brasil e para o mundo. O secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo, falou sobre a importância de se manter a tradição. Antes do tradicionalismo, representa para a história, na medida que tem um simbolismo que não morre nunca, que é o simbolismo do pensamento farropilha, que era, pode ser reduzido, digamos assim, sintetizado, no enfrentamento ao poder central. No passado, eram as províncias, o império em cima das províncias e as províncias pedindo mais autonomia perante o império. Hoje, essa situação ainda se configura no modelo de república que nós temos e na necessária revisão do pacto federativo. Conforme a Brigada Militar, cerca de 10 mil pessoas acompanharam o desfile. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto